Bom dia! Bom dia! Hoje é dia de gravar a rotina da Belinha Com a irmã adotiva dela Os seguidores pediram muito! Uu! 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 Que isso? Vamos fazer guerra de travesseiro no outro manhã! Gente! Elas acordaram agora já bem animadas Essas meninas têm muita energia E vamos escovar os dentes E começar a rotina mostrando Ai! Pra galera! Cuidado, minha! E olha só! Elas já estão aqui prontas pra escovar o dente E depois que escovar o dente tem que tomar banho Tomar café E aí a gente volta com a galera, tá bom? Tá bom! Então vamos lá! Escovem os dentes! Que hoje o dia vai ser incrível! Hoje é final de semana! A Belinha não tem aula! A gente tá gravando esse vídeo num final de semana! Então ela vai poder passar o dia inteiro com a Bia E vocês vão ver tudo que ela faz com a Bia hoje! Né, Bia? Olha só! As meninas já tomaram banho! E agora vão tomar um café da manhã de piquenique! Quer dizer... Já tá tudo lavadinho! Hum... Olha só! E a Mica tá aqui só de olho, né Mica? Mas não pode comer nada! Você vai comer o que, Bela? Eu vou pegar esse danoninho de morango! Muito bom! E olha só! Bastante fruta! Olha quantas frutas tem no... Ela não gostou do morango! Ela quer o danoninho também, Bela! Dá o danoninho pra ela! Bom, eu e o Vini Buggy também vamos tomar café com as meninas! Ele tá tomando banho pra vir pra cá! E daqui a gente vai brincar um pouco, né? E ó, vocês acordaram tarde! Daqui a pouco já é hora de almoçar! O almoço tá muito legal! É o piquenique! Piquenique de café da manhã! Eu também quero participar! Ei Mica! A Mica não comeu as comidas! Não, ela tá bem obediente! Tá obediente? Tá! E é isso! O que você vai comer aí, Vini Buggy? Tudo! Não, tudo também não, né? Tem que dividir! Tá, e aí, Vini? O que você recomenda? O seu moranguinho? Eu adoro morango! Morango é muito bom! Olha a Mica! Ela lambeu o bolo! Eu disse! Ela lambeu o bolo! Edição! Bota aí no replay! Eu tenho certeza que eu vi que ela lambeu o bolo! Eu adoro morango! Morango é muito bom! Olha a Mica! Ela lambeu o bolo! Morango o cachorro não pode comer, Vini! O que é que vocês estão fazendo? Eu sou anona de patinho! Até a Mica quer brincar! Você quer brincar, Mica? Eu vou pegar esse osso! Olha ali! A Mica quer brincar com vocês! Vamos brincar com a Mica, Bia! Vem! E se a gente colocar a Bia no pula-pula com o patinho? Não, né, Vini? Não! Que pé de jirico! Olha ali, gente! O Vini tá ensinando a Bia a andar de patinho! Vamos lá! Bota ela aí, Vini! Uuuh! Fala, Mica! Uuuh! 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 Fala, Mica! Fala, Mica! É, Mica! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Ah, Mica! Uuuh! 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 Ah, caiu! Não, Bia! Pula! Uuuh! 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 Olha só, gente! Agora, vocês já brincaram aqui um pouco! Uuuh! O que é que vocês acham de ir almoçar? Boa ideia! Eu tô com fome! Boa ideia! Boa ideia! A gente pode almoçar aqui no condomínio, que tal? Sim! E depois do almoço, ir brincar no parque! Agora, em minha irmã da Tiva, nós vamos almoçar, né, Bia? Então vamos lá! E o que é isso aí na mesa? É o almoço? Não! É o que eu pedi de pulseira que a gente tá fazendo! Vocês vão fazer pulseira, Bia? É? Ih, que legal! Então, ah, mas só até o almoço chegar, tá bom? Depois que o almoço chegar, vocês param! E eu quero ver o que vocês vão fazer de pulseira, tá bom? É, calma aí, gente! É, calma, calma, calma! É, pessoal, essa gritaria, ó, chegou a comida! Eba! Coloca pra elas, Vini! Vou dar um arrozinho aqui, ó! Quer arroz? Quer? Quer? Ela quer arroz! Coloca pra Bia também! Quer mais? Quer! Olha aí, quem acha que o Vini Bug é um bom pai? Coloca nos comentários! E, e, Bia, quer batatinha e carne? Quer! Tá, ela disse que quer também, então aqui, ó, carninha! Tá, fica à vontade, nem pode comer! E a batata dela, Vini? E a minha? Meu prato aqui, ninguém colocou! Já tá pronto, você consegue comer, né? Tá bom! Não, Vini, ela não consegue comer sozinha, né? Tem que cortar tudo pra ela! Ah, vou cortar pra ela, vou achitar! A Belinha já consegue, mas a Bia ainda não! Suquinho de acerola... Queremos picolé! Queremos picolé! Queremos picolé! Queremos picolé! Bia, você quer picolé? Eu vou me escolher no nosso picolé? Vamos! Ó, tem vários picolés! Qual você quer, Bia? Pocoléski! Pocolango! Morango? Tá bom, tá bom! Então eu vou pegar pra você um de morango... Esse aqui, tá bom? Vou pegar pra você um de morango... E pra mim eu vou pegar um da Fini, tá bom? Então agora vamos pagar! Bia, aqui seu picolé! E aqui o meu! Vamos comer picolé? E olha só! É picolé com batata frita? Essa é a primeira vez que eu vejo isso! Vocês comem, galera? Picolé com batata frita? Bom, enfim... Tomem logo... Meu Deus, Bia! Tomem logo o picolé de vocês... Porque a gente vai pro parque depois daqui, hein? Babá! Agora que a gente já almoçou, já tomou picolé... A gente vai brincar no parque, né, Bia? Quer ir brincar no parque? Então vamos lá! Vocês vão aonde primeiro? No balanço! No balanço! A Belinha gosta de ir mais alto! Eu vou balançar ela mais alto aqui, ó! Você quer alto também, Bia? Vamos lá! Segura! Ué! Gente, as meninas estavam por aqui e desapareceram do nada! Ah! Ah! Elas estão ali! Cadê? Ali! Que susto! Vamos ver o que é que elas estão fazendo, ah! A Belinha é muito cuidadosa, olha só! Tá brincando com a armadura tira dela! Essa cadeirinha é porque ela tem proteção na frente, ó! É, olha, ela não vai cair! Belinha, você não cabe aí, não! Vai corrigir! Mas eu não acho que a Belinha cabe aí, não! Eita, preparadas? É! Quem acha que a Belinha não cabe aqui, vota nos comentários! Três e... Cuidado, hein! Um, dois, três e... Vai! Cadê a Bia, Belinha? Achou! Sumiu, sumiu! Se esconderam! Cadê elas? Cadê a Bia, Belinha? Alguém viu elas? Tá achando! Ah, elas tão correndo na minha frente! Eu vou correr com essas meninas, viu? Elas têm muita energia, vamos lá, vamos lá! Gente, um dia com essas meninas, é um dia, assim, pra você gastar muita energia, viu? Porque elas correm pra todo lado! Gente, é muito cansativo! Olha, elas não param! Será que a gente encontra algum peixe, Bela? Um peixe! Um girinho na prova agora da gente encontrar um... Um girinho? Um peixe, né? Quer procurar peixe, Bia? Vamos ver se a gente acha! O que, Bela? Aonde? Aqui, ó! Aqui no monte! Deixa eu ver se eu acho! Eu não vou mostrar na câmera, mas tem um monte! Ah... Não tô vendo nada! Quem tá vendo alguma coisa, bota aí nos comentários! Olha como é lindo aqui, gente! Elas tão procurando peixinhos, porque aqui tem peixe! É, você não dá pra ver mais peixe! É, não parece, gente, mas tem peixe aqui no lago! Tem peixe! Você achou algum, Bia? E esses dias, se formaram aqui o laguinho do condomínio, aí botaram esses ganhantes, botaram tartaruga no matinho, eu gostei muito, né, Bia? A tartaruga! É, a tartaruga! É, o que vocês estão fazendo no porta-malas? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Ah, vocês não vão no porta-malas, não! Ah, por que não? Hum... Tá bom, só aqui no condomínio! Como é aqui na rua, é só atravessar pra aquela casa ali, a gente vai bem devagarinho e vai deixar, tá bom? É! Minis, tá muito descansado aí! Chegou sua vez já de cuidar das crianças! Já andei atrás delas! Não, não, não! Sua vez! É, pra fazer o quê? Cuidar delas! Elas querem ir pra casa e querem fazer outras coisas em casa! Tem muita energia! É! Ah, tá, vamos lá! Porta-malas! Porta-malas! Ah, eu vou na mala! Então, eu falei que como é aqui no condomínio, a gente vai, tipo, bem devagarzinho e deixa, mas tem que fechar o porta-malas! Vai devagar, hein, Vini? Ah, agora é pra ser com aventura! Nada! Sem aventura! Vini, a Bia é pequenininha! É doido! A Bia tá começando muito, hein? Sim! Vamos brincar de restaurante! Vamos brincar do quê? Restaurante! Ah, que legal! Olha quanta comida! Quanta coisa legal! Picolé pra você! Ah, obrigada! Quanto é esse picolé? 500 mil! Ixi, não, toma de volta! Não quero não! Não, mas é muito caro! Olha só aqui o restaurante da Belinha e da Bia! Se chama Bebê! Bebê! Gostei! Belinha e Bia! E olha só que legal! Ah, esse carrinho! Será que a Bia cabe nele? A Bia, quem tá fazendo o carrinho? Sim! Então vamos botar aqui pra você nos carrinhos! Será? Cove! Traz ela pra cá pra passear! Vrum! Vrum! No meu cabelo! Não, não, não! Acabou! Eita, peraí que alguém quer entrar! Quem será que tá batendo na porta? Ui! Entra! Mica veio pra dormir com vocês! Gente, anoiteceu! Hora de ir pra cama! Amanhã a Belinha tem aula, então tem que dormir cedo hoje, tá bom? Ah! Mas tem que dormir! Não dá pra ficar triste! Aproveitaram muito o dia hoje! Gente, que energia, hein? Bom, então é isso, pessoal! Quem gostou do vídeo da rotina da Belinha com a irmã adotiva dela, Bia, bota aí nos comentários! Vocês querem que a Bia apareça mais vezes aqui no canal? Sim! Bota nos comentários o que vocês querem que a Belinha faça com a Bia, o que a gente faça com a Bia nos vídeos, tá bom? E até amanhã! Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo tantos reais! De segunda a sexta, de 5h45 da tarde e sábado e domingo às 10h30 da manhã! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! E bom, pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui com a Bia e, bom, a gente tá sozinha em casa porque a titia, a Bia e a mamãe foram lá na casa da vizinha rapidinho e já voltam! E, por enquanto isso, eu fiquei aqui em casa sozinha com a Bia, mas agora a gente vai assistir filme, né, Bia? Mãe, você! Bom, gente, agora a gente já tá subindo pro quarto... Bom, gente, na verdade a gente não tá 100% sozinha, né, porque Mickey e Lola também estão aqui, né, Bia? Então agora bora lá! Prontinho, gente! Agora a gente já vai assistir alguns filmes! E pra ficar mais divertido... Eu apaguei todas as luzes do quarto! E agora ficou bem mais divertido! E eu só preciso deixar o controle da televisão nessa bagunça total, pessoal! Ai, gente, cadê o controle? Ai, chega a luz! É, tá bom, Bia, já que você pediu, tá escuro mesmo, né? Bom, pessoal, eu vou ligar o ar pra não ficar muito calor... Ai, não tô conseguindo ligar... Pera aí... Ai, quase lá! Ai, gente, eu vou tentar ligar aqui, né, Bia? Prontinho, consegui ligar o ar acontecendo... Agora, vamos assistir... Canal da Belinha! Vamos, aqui! Vamos lá! Ah, já que eu consigo! Você tá com o que, Bia? Sendo! Ah, tá bom, mas aqui em cima não tem água! Isso quer dizer que a gente vai ter que descer lá pra baixo pra pegar água! A gente aproveita e pega algumas glozemas! É! Você não quer glozemas, Bia? Sim! Então, bora lá! Bora lá, Bia! Vamos lá! É, vamos lá! Pegar muita água e muita glozema! Bom, pessoal, comentem aí embaixo se vocês gostam de glozemas! E agora a gente já tá quase chegando na cozinha! Corre, Bia! Corre, Bia! Corre! Tá! Cadê a mamãe? Mamãe? Mamãe tá lá, amiginha! Daqui a pouco ela chega! Agora, vamos pegar essa água? Vamos! Aqui, Bia! Sua garrafinha é de água! Cuidado pra não derramar no chão, hein? Que ela é térmica! Então, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui na garrafa da Bia! Olha, gente! A garrafa da Bia tem o nome dela, olha! Que linda! É rosinha! E o bom é que ela é térmica! Tem esse negocinho pra pessoa segurar! E ela é térmica! A água fica geladinha, né, Bia? Essa não, Bia! Começou a chover e tá tendo até trovão! E você sabe, né, Bia? Eu não gosto de trovão, pessoal! Bom, vou pegar aqui minha cesta e... Bora lá, Bia! É pra mim? Tá bom, mas bora lá, Bia! Corre, corre, corre! Vamos pro quarto! Eu acho melhor a gente ficar no nosso quarto! Corre, Bia! Eu acho melhor a gente ficar no nosso quarto! Até porque começou a chover muito forte! E cheio de trovão! E eu não gosto nada de trovão! Corre, Bia! Corre, corre, corre! Isso, Bia, corre! Eu tô aqui carregando nossas guloseimas e sua água! Bora lá! Corre, Bia, corre! Prontinho, Bia! Bom, pessoal, a gente pegou aqui várias guloseimas, como vocês podem ver! Mas, bom, tá chovendo ainda mais forte agora com muito trovão! Mas, daqui a pouco a Lua e a Bia chegam, enquanto isso a gente vai ficar aqui, ó, comendo bastante coisa! Até porque não pode ficar pior, né, galera? Ah, não! Ah, não! Ai, deixa eu ligar o flash aqui pra galera! Ai, Bia, não podia ficar pior! Acabou a luz da casa! Ah, não, Bia, e agora? Obrigada, mas vamos ficar aqui comendo, porque daqui a pouco a Bia chega! A Bia e a Lua! Bom, Bia, eu tô ficando com muito medo! Eu acho melhor a gente ir atrás da Bia e da Lua na casa da vizinha! Bom, gente, tem uma lanterna por aqui em algum lugar! Eu sei que tem! Eu sei que tem uma lanterna por aqui em algum lugar! Ai, Bia, eu tô procurando as outras lanternas! Não, não tem lanterna por aqui! Eu pego aí, caí! Aqui? Não! A lanterna, Bia! Você salvou! Tudo! Pronto, Bia! Agora, a gente vai conseguir ver tudo! Vamos lá, Bia! Vamos atrás da Lua e da Bia! Vai lá, Bia! Leva a lanterna! Você viu esse barulho, Bia? E tá vindo lá do quarto da Bia! Eu acho melhor a gente voltar! Vamos lá, a gente vai lá ver o que é que tem lá no quarto da Bia! E depois a gente desce pra chamar elas! Bom, gente, agora chegou a grande hora! Esse aqui é o quarto da Bia! E a gente vai ter que simplesmente abrir a porta do quarto dela! Já contei aqui embaixo quem vocês acham que tá atrás dessa porta! Então bora lá, Bia! Um, dois, três e... Ai, ai, ai! Ué! São vocês! Gente! São os... Os... Os gatinhos! Olha só! Olha, gente! O mini hambúrguer! O mini bug! É! Sofie! Esse aqui eu acho que é a estrela! Lolo! Ainda continua muito preocupada! Olha, céu! É aquele ali! Mas, pelo menos o barulho no quarto da Bia era os gatinhos! Agora, Bia, vamos correr pra chamar a Lua e a Bia! É você! Gente, ela falou, Lua, cadê você? Ai, gente, bora lá! Ai, gente, eu escutei um barulho, hein? Bora lá! Ai! Ai, não, Bia! Eu tô escutando vários barulhos! Mas, bora lá, vamos chamar elas! Lua! Bia! Cadê vocês? A gente tá indo aí só pra ver vocês! Gente, eu tô com muito medo! Eu tô com medo da voz! Gente, a Bia falou que tá com medo! Eu também tô, Bia! Vamos lá, Bia, vamos lá! Vocês me deram um sustento! Ai, uma lanterna! Não presta, Bia! Gente! Deixa eu pegar! O que vocês estão fazendo filmando aí? É, bom, eu tava fazendo um vlog, né? Mas, e a gente já ia, inclusive, chamar vocês! A gente tava aqui na casa da vizinha e aí a gente viu que faltou energia, começou a chover! Sabe o que aconteceu? Você sabe que a gente mora num lugar que tem muitas árvores! Caiu uma árvore em cima do poste e acabou a energia da vizinhança! Ah, não! Bom, mas eu acho que a gente pode aproveitar esse momento e primeiro fechar a porta, começou a ficar frio por causa da chuva! É, importante! E a gente pode brincar de fazer sombras no teto! Ótima ideia! Olha, a Mica ficou do lado de fora, hein? Mica, entra! Vem, Miquinha! Entra, Mica! Vem, passa! É isso, pessoal! Isso foi bem sinistro! Mas, pelo menos, a gente vai fazer disso e o momento é super divertido agora em família! Olha só que legal! A gente já sabe, faz uma sombra aí, Bela! Vai, Mola! Deixa eu segurar aqui a luterna pra Belinha fazer a sombra, vai, Bela! E a gente vai fazer uma festa do pijama no escuro! Vai ser muito legal, né, gente? Sim! E, bom, a Belinha e a Bia foram muito corajosas, né? É! É isso aí, pessoal! Comenta aí que elas são corajosas! Cinco minutinhos que a gente passou na casa da vizinha, elas enfrentaram os maiores medos e foram até no quarto da Bia ver qual era o barulho que tava lá! E o que tinha lá no meu quarto, Bia? Os gatinhos! Ah, os gatinhos! Quantos gatinhos tinham? Tem! Seis! Como assim, Jair! Ah, é? Tinha seis! Cinco filhotes e a mamãe! Que legal, gente! Eu acho que eles sejam tão assustados por causa do trovão, Fê! É? Tu achou o gatinho? Foi? A gente vai lascar com ele também, amor! Bom, é, eu acho que é bom a gente pegar a Mica, Lola ou os gatinhos e juntar todos nós, porque eu acho que as pessoas e os gatinhos e os cachorrinhos têm medo do escuro! Né? Né? Bom, então... Mas a gente vai fazer disso uma diversão, né, pessoal? Sim! Então, até amanhã! Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias! De segunda a sexta, de 5h45 da tarde e sábado e domingo às 10h30 da manhã! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Peça um coraçãozinho, Bia! Tchau! Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? E no fim de hoje eu tenho a missão de cuidar da minha irmãzinha adotiva pela rotina da noite inteira e a minha primeira missão é dar banho nela! Então, bora lá, Bia? Vamos! E quem acha que eu vou conseguir já deixa muito like! E bom, pessoal, aqui eu já tô com vários brinquedinhos pra entrar na banheira pra tomar o banho dela! banho, sabão, bolinhas, brinquedinhos e mais brinquedinhos aqui, então, Bia, vamos entrar dentro da banheira? Bia, vai pra mim, ó! Bom, pessoal, eu tive que entrar pra dar o banho dela, né, porque eu tô aqui, ó, vários brinquedinhos pra você também gosta de banho divertido! Playstation 2 Uhhh Bia, bia, bia! Fui! Yeah, oi! Comeilation, carada! Bia, bia, bia! Bia, bia, bia Tchau, psicos, psicos 블�ão show!! Mostra! Mostra! Foi! 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 Ooooo! Ahahah! Sim! Ahahahahaha. Oh! Prontinho, sabonete Hora do sono E bom, agora que a gente Já do mamãe e o Bia Tá da hora de sair, né? Bora lá Prontinho, pessoal Já que eu já enxerguei a Bia e já botei o pijaminha dela Agora a gente pode pular na cama Pula na cama Pula na cama Pula na cama sem parar É uma sensação pra gente aproveitar E bom, pessoal A gente pulou muito Agora bateu até uma fominha E agora eu vou preparar a nossa janta O que? Mas, peraí A Bia ainda tá numa madeira E eu nunca fiz uma madeira antes Já comentem aqui embaixo se vocês acham que eu vou me dar bem nessa Então, fazer o que, né? Bora lá Vamos lá, Bia Bom, pessoal Agora eu já tô aqui com a comida A gente vai precisar pra fazer a babadeira E agora eu vou encher de água morna Mais gelada pra quente Até 180 E como vocês podem ver A Bia ainda tá me ajudando Vou colocar a babadeira Então tá bom Cuidado Tem que botar tudo, hein? Deixa assim, ó Ui! Tem que botar tudo Bela, que vai estar Aqui, ó Peraí Foi Prontinho Já botou tudo Muito bem Bate aqui, Bia Agora vamos chacolhar Bom, pessoal Agora sim o leite já tá pronto Comenta aqui embaixo se vocês acham que o leite ficou bom Mas agora sim é a hora da verdade Mas ficou bom Toma, Bia E aí, ficou bom? Ficou? Yes! Pelo menos eu consegui fazer o leite, né? Assim, tá? Olha que você tá cachorro Bom, pessoal A Bia, ela tomou toda a babadeirinha dela E agora dá tempo da gente brincar um pouquinho antes de dormir Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui da cama Não cabe Lá, 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 lá A cela E aqui, ó Fala que eu estou andando E Bobadinho A cama E aqui, a cama A cama É onde tá Onde? A cama aqui Olha, eu vou botar ela aqui Agora sim é hora da super Belinha entrar em ação Maravilha Carrinho elétrico Ligar o motor Brão,ц Agora sim é hora E aí É essa aqui não, é essa aqui É essa aqui É esse, para o senhor não Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Bia, já deu a hora da gente dormir Tá Vamos lá, vamos lá e continuar brincando Vamos Prontinho, Bia Agora eu vou ler o livro O Mágico de Oz pra você Tá bom? Pra você dormir Então bora lá Parecia O Uau foi mais fácil do que eu pensei Ela já dormiu Bom pessoal, essa foi a rotina da noite Da minha irmã da Tiva Já que ela já dormiu, agora eu vou dormir também E até amanhã, porque aqui no Cláudia Belinha Existe de novo todos os dias Segunda, sexta, dia 5h45 da tarde E sábado e domingo às 10h30 da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Oi amores Continuem assistindo o canal da Belinha E apertem um desses dois vídeos Porque eles estão muito legais Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.